Pronto, gente, hoje eu tô mostrando minhas nóias. Eu tava ali agora comendo, digo, imagine se o pessoal visse eu lamber no meu iogurte quando eu termino de comer. Aí é assim, é que toda vez que eu termino de comer um iogurte, eu tenho que lamber o pote. Eu termino, eu posso estar na casa de quem for, mas aí eu tenho que lamber o pote do iogurte. Se não, é como se eu não tivesse comido. Aí eu digo, quem é? Eu vou filmar isso pra o pessoal ver as doidices da gente. E quando eu termino o iogurte, se tiver uma sobremesa assim e que eu terminar, eu limpo o prato todinho, Fico limpando o prato. Mas isso pode ser num restaurante, pode ser na casa das pessoas. Quando eu chego na casa das pessoas, aí eu faço bem devagarzinho. Eu começo somente assim, um pouquinho de nada. Aí daqui a pouco vou fazendo tudo, sabe? Pronto. As doidices, minhas doidices, minhas noias. Não, não é noia não, é neuro. Neurose. Neurose, né? Outra coisa que eu adoro é estourar as bolhinhas de saco de proteção. Quando eu estiver fazendo isso num cantinho, tranquilo, olha, não me perguntem nada, não me atrapalhem, porque eu não estarei disponível. Fico até terminar. Eu pego uns pedacinhos pequenos pra não passar muito tempo e fico só estourando, estourando. Não tem coisa melhor no mundo, minha gente. Olha mesmo. É bom demais. Quando os pacotes chegam, eu guardo, eu escondo pra mim. Boto no cantinho, que é quando eu estiver precisando. Outra coisa também, outra doidice, outra noia, é batom. Se não for batom, é esse stickzinho. Pra botar na minha bolsa. Tem todo bocado, de todas as cores. Em todas as bolsas, vocês vão encontrar um batom. E dentro de casa, por outro canto, eu boto um batom. Porque eu percebo imediatamente, se eu saindo de casa, se eu não tiver batom, é como se eu estivesse nua. Aí eu sinto imediatamente alguma coisa de estranho. Aí imediatamente, batom por todo canto, dentro do carro, por todo canto onde eu vou. A mesma coisa é com os relógios. Tem que ter relógio, não sei quantos. É, é uma coisa mesmo, viu, minha gente? Outra coisa, quando eu lavo minhas mãos. Normalmente aqui tem uma toalha, que é pra todo mundo se servir, né? Aí eu não gosto de me enxugar com a toalha de todo mundo. Aí eu escondo uma aqui, tá vendo? Tem uma aqui escondidinha, atrás do meu roupão. Que eu escondo, porque eu me enxugo com ela. Somente a minha. Não gosto de me enxugar com a toalha dos outros. Tem uma minha escondidinha ali, pra ninguém ver. Vocês sabem por que a toalha de banho, a toalha de mão fede, quando a gente utiliza uma semana, duas, fica fedendo? É porque a mistura de água, porque a toalha foi feita pra enxugar, né? A função primeira da toalha é de enxugar. Aí fica aquela toalha úmida, misturada com a pele da pessoa, porque a gente se esfrega. E a pele fica, o resto de pele escama, desescama e fica na toalha. Aí dá aquela mistura bem legal, sabe? Que com o tempo fica cheia de germe a toalha. Aí por isso que ela fede, a água misturada com as escamas da pele da pessoa. Normalmente a toalha foi feita pra enxugar somente a pele limpa. E finalmente, com o tempo, ela fede. Oi gente, eu vim mostrar a diferença. Porque ainda agora na minha história de orgulho eu fiquei nóia, nevrose, não sei o que, não sei o que lá, neurose. Aí eu vim mostrar pra vocês a diferença. A paranoia, não sei se vocês estão vendo, dá pra ver direitinho. A paranoia, ela faz parte da pescoça, né? E é uma doença grave. Onde o sujeito, ele não é consciente de seu problema. Ele é completamente consciente. Ele é fora da realidade. E um dos únicos tratamentos ainda hoje é a química, né? Tratamentos químicos, neuroleptique. Eu digo neuroleptique, deve ser neuroleptico. Eu não sei, não sei dizer em português. Neuroleptique. E a neurose, a gente tem tudo, uma parte de neurose. Ela, o sujeito, ele é consciente. Ele é em contato com a realidade. E uma das soluções para as neuroses, que às vezes é invalidante, é a terapia. Terapia comportamental. Terapia cognitivo comportamental. Eu ainda não estou lá, não, mas quase. Com meus medos de avião, eu estresso enormemente. E também com minhas histórias de barata. Aí cada vez que eu compro a passagem... Antes eu ia, todo ano eu ia para o Brasil, né? Todo ano eu estava no Brasil, não passava o verão no Brasil. E agora, eu fico tão estressada, a pressão sobe. É um negócio, sempre que o medo é enorme. Cada vez que eu compro a minha passagem, começa a cair avião. Eu não sei quantos aviões que caem, a partir do momento que eu compro a minha passagem. É aquele estresse, tá entendendo? E eu disse que um dia eu vou ter que fazer uma terapia. Entrar dentro de um cockpit daqueles, do piloto, a cabine de piloto, como tem aquele negócio que simula. e fazer uma terapia para resolver esse negócio. Pronto, aí eu estou falando disso porque... Eu ainda não falei muito não da minha vida profissional, mas faz uns 20 anos que eu trabalho no meio médico social. E sobretudo na psiquiatria. No hospital psiquiátrico. Hoje eu parei um pouquinho, mas eu trabalho sem trabalhar. Depois eu vou contar essas histórias para vocês. É por isso que eu explico tudo pela psicologia. Pronto. Aí, pronto. Aqueles probleminhas, aqueles tics, aquelas maniazinhas, como a história do Yorguta ainda agora, e outras, né? Porque tem muitas. A gente é cheio disso, invadido. Pronto. Aí funciona assim. Com a história daquelas instâncias psíquicas, como o Yid, o Ego e o Super Ego. É bem fácil de compreender. Eu nunca entendi isso não, sabe? Mas agora já está entrando na minha cabeça. Eu fico fazendo imagens. E o nosso Yid, ele é nato. A gente nasce com os nossos Yid, com as nossas pulsões. E é lá onde mora o tal do princípio do prazer. Se lembra daquela música? O princípio do prazer. Voilà. Ele mora aqui dentro. Lá no Yid, o princípio do prazer. Aí depois tem o Ego, né? Que fica controlando tudo isso, para que não tenha conflito. Não pire, senão a gente pira. Se tem um que domina o outro, aí a gente fica pirado. Aí ele vai lá, fazer parte daqui. Aí o Ego e o Super Ego. O Super Ego é lá onde tem aquela... O pobre do Ego, ele fica controlando tudo isso. Ele fica controlando o Yid, ele fica controlando o Super Ego, né? Que vai muito consultar nesse mundo exterior. O Super Ego é aquele que pega as leis. Quando a gente nasce, a gente tem uma família, né? Todos os princípios familiares. A educação que a gente recebeu da família, na escola, nas igrejas, para aqueles que gostam de religião. Pronto, a gente vai buscar, ele vai buscar tudo isso lá onde... No poço lá. Família, cultura, meio social. E vai fazer a censura de tudo isso, para que senão a gente pira, né? Como eu disse. Pronto, aí o meu idinho, quando eu começo, quando eu vou, por exemplo, no restaurante, os restaurantes mais chiques, de La Champs-Élysées à Paris, eu estou lá no Fouquetes. Lá onde o cafezinho, cafezinho bem pequenininho, custa 8 euros, o cafezinho pequenininho, lá no Fouquetes. Você multiplica isso por 4, aí pronto, dá em real o preço do cafezinho lá no Fouquetes. Aí eu estou lá no Fouquetes, né? Super chique, só tem política, aqueles homens executivos, aquelas mulheres super chiques da moda. Aí estou comendo, eu terminei de comer, passo a minha sobremesa, mas eu peço em iogurte. Infelizmente, eu peço em iogurte. Aí meu idinho, que é lá onde tem o meu prazer, ele me diz, Magnolia, tu lampe teu pote de iogurte, porque se tu não lamber teu potezinho de iogurte, tu vai ficar insaciável, tu não vai, é como se tu não tivesse comido. Aí o pobre do ego recebe a mensagem, aí de merda, o conflito, o conflito interno na cabeça. Aí o ego diz, Tenho que resolver esse problema. Aí ele vai consultar o meu super ego, porque aqui é o diabo, meu id é o diabinho, e o meu super ego é meu anjo. Vocês já viram aquelas imagens de desenho animado? Tem um personagem que está se perguntando, o que é que eu vou fazer? Aí a imagem do diabo aparece assim, bem furtivo, dizendo, faça, faça, faça aquilo. Aí o anjinho vem bem furtivo, dizendo, não, 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 não. Pronto, é exatamente isso que se passa nessas instâncias. Nesses conflitos, olha aí de conflitos. Aí meu idinho tá, que me diz, vai lamber o iogurte, e meu ego vai consultar meu super ego, que vai olhar lá na minha fonte de princípios, de leis, de moral, lá nas minhas morais. Aí meu ego diz, meu super ego diz, a meu ego não, não é possível, porque ela, ela tem princípios, Magnolia, aqui também humilha, o meu aqui, que a gente tá, não pode, tem só pessoas chiques, é proibido de fazer isso. o savoir-faire à la francesa, proíbe isso. Aí o meu pobrezinho do meu ego fica doidinho, sem saber o que fazer. Aí Magnolia decide de, ela se enfura, ela não liga nem por ego, nem super ego, nadinha disso. Ela diz, eu vou privilegiar meu prazer, porque, pronto, não tenho, não deixo nada a ninguém, vou privilegiar meu prazer. Aí, paz, ela é lambu e orgute. E voilà, o que é que acontece nessas instâncias. Vocês entenderam agora essa história de id, egg, super ego. Pronto. Só tava precisando de uma lição que eu dou a vocês. Não, é complicado. Eu sempre achei super complicado e eu sempre trabalhei nesse meio, sempre fiz estudo em relação a isso. Mas não entra não, é complicado de entrar. Pronto, vai lá, vai lá, vai lá. E tudo isso, esses conflitos na cabeça da gente, você passa todo dia com um bocado de coisa. A gente tá sempre ali naquela fonte dos princípios familiares sobre tudo e do meio social em que a gente vive. Bom, eu fico por aqui. Tchau. À bientôt.